Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, beleza? Aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo de história de personagens compondo a maratona dos X-Men E continuando aqui com essa nossa empreitada de dois vídeos de história de personagens por semana durante essa maratona Vou trazer aqui mais um fundador dos X-Men Esse aí que é o herói capaz de manipular o gelo, o homem de gelo Vamos falar dele agora O homem de gelo é um super-herói da Marvel Comics criado por Stan Lee e Jack Kirby Sua primeira aparição foi em X-Men Vol. 1 nº 1 de setembro de 1963 Robert Louis Drake, ou Bobby Drake para os mais íntimos, é um jovem judeu por parte de mãe e católico por parte de pai Ele se descobriu um mutante quando começou a perceber que não conseguia parar de sentir frio Um dia, ao confrontar um bully, ele acaba manifestando suas habilidades de gelo pela primeira vez Chamando a atenção dos habitantes de sua cidade, que temendo as habilidades do jovem começam a caçá-lo Essa caçada a Bobby Drake chama a atenção de Charles Xavier, na época ainda formando os X-Men E com apenas um aluno que era o Ciclope Com a ajuda de Xavier e Ciclope, Bobby foi capaz de escapar dos outros habitantes que o caçavam Logo depois, Xavier e Ciclope o convidam para se juntar a eles Ele aceita e ingressa na escola Xavier para jovens superdotados, se tornando o segundo X-Men O mutante capaz de gerar gelo e ar congelante O homem de gelo Em outras mídias, o homem de gelo já apareceu nas animações dos anos 60, dos anos 80 e dos anos 90 Em X-Men Evolution, Wolverine's X-Men, Super Hero Squad e Marvel Anime Nos games, ele apareceu em jogos como Marvel Ultimate Alliance, X-Men Legends, a franquia Lego, Marvel vs Capcom e X-Men Destiny Nos cinemas, ele aparece em muitos dos filmes dos X-Men E é isso aí galera, essa foi a história do homem de gelo, desculpa aí se a história foi muito curta Mas muitos X-Men possuem uma história bem curta e objetiva, eles manifestam os poderes Acontece alguma merda, Xavier resgata e convida eles a entrar para os X-Men É mais ou menos isso a história de cada um deles, você deve ter reparado nisso né E alguns tem mais detalhes do que os outros e infelizmente o homem de gelo não tem tanto detalhe na sua origem Então ficou só por isso mesmo Mesmo assim eu peço o seu gostei aí, porque vai ver mais vídeos da Maratona X-Men por aí E outros vídeos também, alguns já estão sendo feitos aí e eu acho que vocês vão gostar Se você gostou muito, compartilha aí para a sua galera para acompanhar as histórias dos X-Men E é claro, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo e não está inscrito ainda Beleza? Só clicar no link de inscrever-se aqui embaixo, rapidinho Um segundinho, só clicar em inscrever-se, beleza? Me siga nas redes sociais se você tem interesse também, os links estão na descrição do vídeo E é isso aí galera, até a próxima e fui! E quem não...